Ontem à noite, uma equipe do TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, apreendeu um caminhão com quase meia tonelada de maconha durante uma blitz na rodovia Marechal Rondon, em Castilho. Nesse mesmo trecho, já havia sido realizada a apreensão de mais meia tonelada da mesma droga na terça-feira. Dessa vez, o motorista de 36 anos disse que pegou o caminhão carregado de maconha em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o levaria até Santa Fé do Sul. Pelo transporte, ele receberia 15 mil reais. Como a droga tem origem no Paraguai, a ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Aracatuba.